Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, eu sou o Chefe Nessanto e neste vídeo vou ensinar para vocês cápsulas de chocolate quente para você vender e aproveitar esse tempinho de frio que está fazendo aí também dá para vocês vender aí no dia dos namorados então já deixa aqui para mim aquele seu curtir que vai me ajudar muito aqui no canal, vai fortalecer meu canal e assim sempre vou poder estar por aqui fazendo algum vídeo, alguma receita para vocês e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreva, compartilha e ativa o sininho de notificação para não perder nem o vídeo novo, porque toda semana eu estou por aqui e lembrando que a receita sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo e no final do vídeo eu falo sobre sugestão de preço para vocês sem mais delongas, vamos lá fazer a nossa receita pessoal, então vamos lá montar o nosso pó da nossa cápsula de chocolate quente aqui eu vou estar utilizando chocolate nobre, tá? eu vou estar utilizando esse blend, que ele é um chocolate, não é muito doce nem muito amargo então por isso que ele é blend, é a mistura dos dois, então eu estou utilizando este aqui mas se você quiser uma cápsula de chocolate mais intenso, com sabor mais meio amargo você pode estar utilizando esta aqui questão de marca, eu gosto desta da Melkin e da Harrod mas você pode utilizar um chocolate nobre da sua preferência sem problema nenhum, tá bom? então aqui, primeira coisa, a gente vai pegar a barra e a gente vai ralar ela no ralador ó, para ficar assim, bem fininha, tá? a quantidade dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês aqui, esse aqui eu vou derreter para a gente temperar daqui a pouco mas eu vou fazer a misturinha aqui da nossa cápsula, certo? vou precisar aqui de uma peneira e aqui eu vou colocar todos os ingredientes, tá? aqui se você utilizar um chocolate blend, você pode estar utilizando o chocolate em pó no caso eu também estou utilizando esse aqui da Melkin se você utilizar o chocolate meio amargo, você pode utilizar o chocolate em pó 50%, tá? então eu vou colocar aqui o chocolate em pó vou colocar o leite em pó, estou utilizando o leite ninho integral, mas você pode usar o da marca da sua preferência vou colocar aqui o açúcar, você pode utilizar adoçante em pó também se você quiser, tá? o açúcar, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade para vocês porém, se vocês quiserem um pouco mais doce, você pode adicionar um pouco mais, tá? não tem problema nenhum, mas eu não gosto dele muito doce, eu gosto dele equilibrado aqui eu vou colocar chantilly em pó o chantilly em pó que eu estou utilizando é este aqui, ó, vocês encontram em qualquer supermercado não precisa ser dessa marca, é só vocês comprar chantilly em pó no caso vocês vão encontrar assim, o chantineve, creme tipo chantilly aí ele é assim, ele vem numa caixinha, ele é em pó, tá? qualquer marca que vocês queiram utilizar esse chantilly em pó, ele vai ajudar também na cremosidade e aqui é só a gente peneirar, ó tá vendo? é bom a gente peneirar porque às vezes fica algum gruminho ali do açúcar peneirou, a gente vai misturar aqui, tudo muito bem ó, tá prontinho o nosso pó de chocolate quente para a gente fazer as nossas caps olha que rápido e fácil, não é mesmo? agora eu tenho aqui também chocolate nobre blend, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, né? então se eu estou utilizando um chocolate nobre para fazer as casquinhas eu vou precisar fazer a temperagem desse chocolate que eu vou ensinar para vocês agora aí vocês vão me perguntar, dá para fazer com cobertura fracionada que é mais prático só derreter? gente, dá até dá, mas não fica o mesmo sabor então por isso eu gosto de utilizar o chocolate nobre que o sabor é totalmente diferente a cremosidade é totalmente diferente sem contar que ele vai também derreter no leite quente bem mais rápido, tá bom? então eu vou levar no micro-ondas até derreter aí e a temperatura entre 45 a 50 graus então pessoal, levei o chocolate lá no micro-ondas ele está a 48 graus, ó, no termômetro então por isso que é importante vocês terem aí o termômetro digital passar aqui o álcool 70 na minha bancada vou fazer a temperagem desse chocolate nobre temperagem é isso aqui, gente é jogar o chocolate aqui numa superfície fria a gente vai resfriar ele até ele chegar aí a 28 graus então com uma espátula a gente vai fazer movimentos aqui, ó no chocolate e vamos conferir a temperatura 31 graus como aqui hoje está frio, vai temperar bem rapidinho ó, ele já chegou a 27 graus é entre 27 e 28 graus, tá? então ele já está ok para a gente trabalhar vou passar ele aqui novamente para o meu recipiente o chocolate temperado a gente vai colocar na forma eu vou utilizar essa forma aqui no formato de boca é a forma da BWB, o código 10447 depois eu deixo na descrição do vídeo escrito para vocês também mas vocês podem utilizar aí a forma da sua preferência no formato de coração, de cápsula aí fica a critério de vocês eu vou utilizar essa porque eu acho que fica legal também para a gente aproveitar e vender aí no dia dos namorados aproveitar esse clima frio, né? e também a data para a gente estar vendendo essa forminha ele é de três partes, ó tem o silicone e agora aqui com o chocolate já temperado a gente vai colocar até a marquinha da forma que essa forma ela tem uma marquinha e aí a parte de silicone com a outra forma a gente coloca aqui ó, agora a gente vai levar para a geladeira até ela ficar bem opaca e desenformar para a gente colocar o nosso pó da cápsula então pessoal, já ficou opaca a minha forminha, ó se vocês perceberem, tá vendo, ó daí agora a gente já vai tirar aqui a parte do silicone ó e agora com o nosso pózinho que a gente já preparou a gente vai só vir aqui, ó e preencher as cavidades, ó agora aqui eu gosto de dar uma batidinha para sentar, ó agora aqui é só a gente vir com o chocolate o restante do chocolate temperado que a gente fez, ó e vir aqui cobrindo ó pronto, gente já serei aqui a casquinha agora a gente vai levar para a geladeira até firmar e vou desenformar para mostrar para vocês então pessoal tirei aqui da geladeira vou desenformar ó, gente aqui eu vou pegar com a mão porque eu estou fazendo aqui com o vídeo, tá no vídeo aqui para vocês é... mas a minha mão já está lavada higienizada, tá é... o ideal de pegar aqui com luva é só para não dar digitais aí no seu no seu chocolate, tá então aqui a gente tira a rebarba se tiver ó, aqui eu vou utilizar dois pós comestíveis isso aqui no tom rosa cereja e no vermelho morango os dois é da marca da FAB eu vou utilizar para dar um brilho aqui se vocês não quiser utilizar quiser deixar só assim também tudo bem pode embrulhar no papel chumbo se vocês quiserem aqui eu vou utilizar um pincel que eu comprei uso só para a pintura dos chocolates aqui é só a gente colocar um pouquinho aqui, ó no papel toalha e aqui com o pincel a gente vem dando leve batidinhas, ó ó aqui eu vou passar o vermelho morango olha só como que fica bem brilhoso bem bonito agora é só a gente embalar ó, gente para embalar eu vou utilizar um plástico filme estiquei ele aqui já cortei aí aqui, ó é só a gente pegar a nossa cápsula e envolver ela ó no plástico filme importante deixar bem esticadinho tá, gente? ó vem aqui ó, estica bem ó e aí vai ficar bem embaladinho, ó ó ó como que fica bem certinho bem embaladinho, ó no plástico, ó então eu vou terminar aqui de embalar e já volto então aqui agora eu vou colocar dentro de uma caixinha essa minha caixinha aqui ela tem 12 por 12 essa caixinha da ideia embalagem aqui eu tenho esse preenchimento de caixa de cesta vocês encontram também em lojas de confeitaria eu sempre gosto de colocar esses preenchimentos para a caixa não ficar totalmente vazia ó, encaixei elas aqui ó, aqui eu montei um outro modelinho também com 3 unidades ó, aqui eu já coloquei palha coloquei algumas florzinhas de papel aqui no fundo ó, florzinhas de papel são essas aqui, ó que a gente compra também acha bem fácil em lojas de confeitaria aí você pode colocar aqui, ó pra decorar a gente aqui eu vou passar uma fita de cetim a gente coloca uma fitinha assim, ó e aqui, gente, a ideia pra vocês mandar pro cliente com um bilhetinho de como que faz um exemplo, você vai escrever lá pegue uma cápsula de chocolate quente coloque aí uma xícara com 200ml de leite fervente misture, tá pra que o cliente seu saiba como usar, tá você pode colocar, se for pro dia dos namorados você pode colocar uma tag junto de feliz dia dos namorados e a receitinha atrás, tá mas sempre tem que mandar como que o cliente vai tá procedendo como que ele vai tá fazendo, tá então, pessoal, nossas caixinhas de cápsulas de chocolate quente ficou assim, olha que gracinha que fica essa aqui com 4 unidades e a outra com 3 unidades você pode fazer caixinha com uma unidade saquinho, enfim, gente fica aí na imaginação de vocês vocês podem montar caixas também com xícaras, com kits, né pra vender, presentear também é uma ideia e essa caixinha aqui com 3 unidades meu preço sugerido de venda, tá, gente de 20 a 25 reais essa daqui essa com 4 de 30 a 35 depende muito aí da sua região e o valor gasto dos insumos lembrando que a gente tá utilizando aqui chocolate nobre então é um produto aí é totalmente sofisticado um produto artesanal um produto feito de qualidade para o seu cliente, tá agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que a gente prepara então, gente, pra preparar ó, vou desembrulhar aqui, ó então, gente, ó coloca aqui a cápsula vem aqui com meu leite fervente e agora com o meu mixer de café a gente vai misturar e aqui, gente pra finalizar, ó eu gosto de jogar esse granulê Melkin aqui por cima então, pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostou não esquece de deixar aqui pra mim aquele seu curtir que vai me ajudar muito aqui no canal vai fortalecer meu canal e assim sempre vou poder estar por aqui fazendo algum vídeo novo pra vocês e até o próximo vídeo tchau, tchau